Fala pessoal, tudo beleza? Leandro Constantino aqui falando com vocês. Hoje eu estou aqui para trazer mais unboxings, mais produtos que acabou de chegar aqui para mim. Como vocês já puderam ver aí na thumbnail, 11 aparelhos chegaram aqui para mim e eu vou fazer a abertura de todos eles aqui para vocês após a nossa vinheta. Olha só, vários produtos que vêm aqui, vários aparelhos salários. Então vamos lá, vamos meter bronca aqui. Tem 11 pacotes para fazermos a abertura. Antes de pedir para vocês aí que ainda não é inscrito no canal, isso é muito importante, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Também deixa o like, porque isso aí tudo aí, essa soma de like, inscrição, deixar seu comentário, nos ajuda bastante aí para fazer com que o YouTube recomende mais e mais os nossos vídeos. Desde já, deixa seu like porque isso nos ajuda demais. Então, gente, para você aí que nos acompanha já há bastante tempo, sabe que nós vivemos hoje inteiramente da importação, mas atualmente aí tem muitos produtos sendo taxados aí, até produtos que geralmente não eram taxados. Algumas pessoas no nosso grupo do Telegram está relatando que estão sendo taxados. Hoje eu importo principalmente aparelhos celulares, mas eu estou trazendo mais agora smartwatches, fones de ouvido para trazer mais e mais conteúdos aqui para vocês. Estou pensando em até fazer uns preços bacanas aí para quem está querendo iniciar na importação, preço praticamente de custo da China. Então, logo mais aí vai chegar alguns produtos para fazer uns unbox bem interessantes aqui. Enquanto isso, vamos fazer a abertura dos 11 aparelhos celulares agora para vocês, aqui na minha mesa. Então, vamos lá, galera. Como vocês podem ver aqui, tem 11 pacotes que, na realidade, deviam ser bem mais, já que outro pacote que eu fiz a abertura, né, um outro pacote eu acabei abrindo. Por quê? Porque eu abri para fazer a entrega para a cliente que queria aquele produto. Não tinha em estoque aqui comigo já aberto tudo direitinho, então tive que abrir, mesmo sabendo que é importante eu trazer esses unbox para mostrar para vocês aqui, para a galera que gosta do nosso conteúdo. Então, abri. No caso, seriam 12, agora vão ser apenas 11. Vou abrir todos os pacotes. No final do vídeo que eu vou mostrar com detalhes aí os valores de cada aparelho e lembrar também que, se não me engano, em todos eu fui taxado, em alguns eu fui taxado em um valor maior, então se você quer conferir tudo, acompanha até o final do nosso vídeo. Lembrando para vocês que ainda não tem a maquininha da Tom, a maquininha que eu trabalho hoje em dia, eu não apenas indico essa maquininha, gente, eu realmente uso elas e recomendo para vocês. Nunca tive nenhum tipo de problema aí com a Tom, maquininha excelente, e aí você pode estar adquirindo com os links que estão aqui na descrição com 10% de desconto. Frete grátis via Sedex é uma maquininha que você vai ter a garantia para sempre, ou seja, caso ocorra algum problema com a sua maquininha daqui a um ano, dois, três anos, cinco anos, você pode fazer a substituição gratuitamente. Para isso, basta entrar em contato com o suporte via aplicativo do Tom que eles vão fazer a reposição da sua maquininha. Então não perde essa chance de adquirir as maquininhas da Tom com 10% de desconto com os links que vai estar aqui na descrição. Fazer um convite para você também que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, grupo esse que nós sempre divulgamos aí quando tem promoção, é oferta relâmpago. Eu posto primeiramente lá, até porque não dá tempo de fazer um vídeo, editar, postar aqui no YouTube. Quando for ocorrer tudo isso, o cupom já não funciona mais. Então, entre nos nossos grupos do Telegram que vai estar também aqui na descrição. Sem mais blá blá blá, eu não vou mostrar a cota de rastreio, gente, quem quiser acompanhar a cota de rastreio, eu fiz uns dois unboxings anteriores, onde eu mostro com detalhes, mas esse vídeo aqui é para não se alongar muito. Então, já vou meter bronca aqui no primeiro pacote. Vamos lá ver que aparelho é esse. Hoje eu estou com a tesoura. Vamos lá, gente. Lembrando, galera, deixa o like, deixa o like, porque isso é muito importante para o criador de conteúdo, que no caso aqui sou eu, gente. Então, vamos lá. Esse aqui é um Redmi Note 11S. Opa, vai para lá você. E aqui eu fico com ele. O Redmi Note 11S, deixa eu ver a capacidade de memória. 6 GB de RAM, 128 de memória interna, na cor cinza, na cor cinza. Top. Vou colocar aqui o primeiro produto que fizemos a abertura. Vamos abrir este outro aqui. Lembrando que eu estou pegando aqui aleatoriamente, gente, não sei quais são os produtos que estão aqui mais, mas vamos conferir aqui comigo. a não ser esse aqui que eu sei porquê, gente. Olha só, o vendedor mandou que aparelho era esse aqui atrás. Como vocês podem ver, se trata de um Redmi Note 10S. Não é legal essa declaração, até porque o fiscal pode ver isso aqui e, sei lá, pode comprometer alguma coisa, né, gente? Então, vamos dar sequência. Vamos abrir aqui o nosso segundo pacote. deixa eu mostrar pra vocês qual que é o aparelho. É um Redmi Note 10 Pro, se não me engano é um 10 Pro, gente. Deixa eu ver aqui, porque eu estou com a tesoura, hoje vai me dificultar. Essa tesoura pra abrir aqui. mas, bora lá, abrindo. Aparelho top, galera, muito bom. A versão anterior, né, já tem a versão 11 Pro, mas essa versão aqui, top demais. Como vocês podem ver aqui, é na cor bronze. Muito bonita essa cor. 8 GB de RAM, 128 memória interna. Note 10 Pro, 108 megapixels, a câmera desse aparelho aqui. igualzinho a do Note 11S, mas esse aqui eu ainda acho superior. Então, aqui é o segundo aparelho. Vamos lá dar sequência, abrir aqui mais um. Galera, deixa o seu comentário aí, o que você acha do nosso conteúdo. Pode deixar seu comentário, na medida do possível, eu vou respondendo a todos. Infelizmente, hoje não tenho como responder a todos, mas sempre que possível, eu pego um tempinho pra responder vocês. E olha só o que é aqui, mais um Redmi Note 11S, esse aqui na versão com 6 de RAM, 128 de memória interna, na cor branco. Lindo demais essa cor aqui também. Nosso terceiro produto, vamos abrir aqui o quarto. É bem simples abrir esses pacotes aqui, gente, não precisa nem, praticamente, dentro tesoura, mas, bora lá. Olha só, vou rasgar aqui, pra gente poder ter a possibilidade de abrir aqui o pacote, só porque com a tesoura é mais dificultoso. Mas, vamos lá. Esse aqui é o vendedor que eu não lembro, que manda esse adaptador, que no caso, pra o Brasil, não é necessário, né? Então, deixa eu arrancar aqui, vamos lá. Esse aqui é um Redmi Note 10 Pro, vocês podem ver que alguns vem com esse papel, deixa eu rasgar aqui, pra mostrar pra vocês. Não sei bem porquê, mas alguns vem assim, com esse lacre. Quem tiver a informação mais exata, do que realmente possa ser, aqui está um lacre, assim, já este outro vem com o, a fitazinha, né? O plástico envolvendo toda a caixa. Algumas pessoas já me disseram, que eles abrem esse produto aqui, pra fazer alguma mudança no aparelho, mas não sei se realmente é isso. Então, quem souber, pode deixar o comentário aí. Esse aqui é na versão com 6 de RAM, certo? 128, com na cor cinza. Muito bonito também, esse aparelho na cor cinza. Então, até o momento, dois Redmi Note 10 Pro, como vocês podem ver, e também, dois Redmi Note 11S. Vamos abrir aqui mais um, será que é o mesmo aparelho? Não lembro, gente. Eu compro muito, os aparelhos chegam, eu faço a verificação, junto ao código de rastreio. E, posteriormente, que eu vou fazer o vídeo, mostrar aqui pra vocês, mas nem me recordo, qual que é o aparelho. Pode acreditar, gente. Olha só. É mais um, Redmi Note 11S. Eu acredito que teve alguma promoção, eu aproveitei, comprei, bastante desses aparelhos aqui, porque realmente, ele é muito bom. Então, vou abrir este outro aqui, que eu já sei que é um Redmi Note 10S. Aparelho aí, da versão anterior, dessa linha, mas que ainda tem uma boa saída, é tela molere, tem um bom conjunto de câmeras, tem uma ótima bateria, então, realmente, é um dos aparelhos muito bons. Pra você que quer importar, pra revender, pesquisa preço na sua região, sempre conte com a futura taxação, e veja se vale a pena pra você. Muitas cidades aí, principalmente, quem mora pra São Paulo, o preço de produtos assim, são mais baratos. Quanto mais afastado de São Paulo, maior a sua margem de lucro, você consegue ter em cima desses aparelhos. Como vocês podem ver, 8 GB de RAM, 128 de memória, né, na cor cinza. O Redmi Note 10S. Esse aqui é o nosso sexto aparelho. Vamos abrir aqui mais outro. Vamos lá. Final do vídeo aí, eu vou contar o valor total aí, que saiu os aparelhos, a estimativa de lucro, ou perda, não sei, eu vou mostrar com detalhes. Conto tudo aqui pra vocês. É mais um Redmi Note 10S, na versão com 6 de RAM, como vocês podem ver, 128 de memória interna, um Redmi Note 10S, na cor cinza. Cor cinza é a que mais vende, gente. Bora lá. Mais um. Vamos abrir, vamos abrir, gente. Fica no nosso canal, galera, porque em breve vai ter mais unbox. Gente, eu comprei um iPhone 12 no AliExpress. Um spoiler aqui pra vocês. Se você chegou até esse vídeo aqui, até esse momento, comenta aí iPhone 12, pra mim saber que você chegou até esse vídeo aqui e já está sabendo que eu comprei um iPhone 12. Não conta pra ninguém, galera. Quando chegar, vou fazer o unboxing e mostrar com detalhes aqui pra vocês. Esse aqui é um Xiaomi Mi 11 Lite 5G, G&E. Olha só. Esse aqui na versão com 8 de RAM, 128 na cor preto. Na cor preto também. Aparelho top. Vamos aqui. Olha aqui mais... Qual que é? Qual será? Eita, esse aqui qual que é, gente? Nem eu percebi aqui na... Bora ver. Agora, esse aqui é o novo lançamento aí, o Redmi 10C. Esse aparelho aqui promete dar o que falar, gente, porque é um ótimo aparelho com uma construção bem bacana, processador Snapdragon 680, se eu não me engano. Também tem uma câmera de 50 megapixels. um modelo assim de entrada, né, da linha da Xiaomi aí, que promete dar o que falar. Bora ver. Trouxe um aqui já para testar, comprei no lançamento, se eu não me engano, não me recordo. Vamos lá. Nosso penúltimo pacote, que vamos abrir. Bora ver qual que é. E é, como vocês já podem ver, mais um, Mi 11 Lite. Olha só. Convidar mais uma vez vocês, que não fazem parte do nosso grupo do Telegram. link, galera, na descrição e também vou deixar aí, ver se eu consigo deixar no comentário fixado aí para vocês. Bem protegido. Aqui é mais um, como vocês podem ver. 8 de RAM, 128 na cor rosa, né, pink na cor rosa. Esse aqui é o penúltimo. Então, vamos lá, abrir agora o nosso último pacotinho. Galera, o tempo para chegar, de envio até chegar à minha casa, varia entre 30 e até 50 dias. Vai depender muito com relação aí o tempo que passa na alfândega. Galera que tem pacote na alfândega aí, ah, tá demorando. Passa 2, 3, 5 dias. Já tá dizendo que tá demorando, se é normal. Galera, super normal. Recentemente tá demorando muito mesmo. Vou ver se eu trago um vídeo mais explicativo para vocês. E para explicar que realmente isso aí tá acontecendo. E é normal, gente. Muitas vezes tem épocas do ano aí que os produtos passam rápido, tem épocas que o produto demora mais. Então, eu que já estou há muitos anos aí importando produtos, sei muito bem que isso acontece. Tem um produto aqui que tá demorando até 30 dias quando chega no Brasil para poder ir para a fiscalização, para ser taxado, para depois de pagamento, depois de um pagamento aprovado, ser liberado. Então, realmente, tá dessa forma aí, muitas vezes acontece isso. Sim, vamos lá. Mais um Redmi Note 11S. olha, na 8 de RAM, 128 na cor também, rosa, mulherada, se amarra nesse aparelho, gente, porque ele é fininho, né, e tem um ótimo custo-benefício aí, muito bonito. Fino, leve, tudo que a mulher gosta, né, celularzinho fininho, camerazinha bonita, aparelho bem leve, na cor rosa, e também na cor branco, estrelar, que é muito top. Então, vou organizar, já vou mostrar aqui, os valores desses aparelhos aqui. Fala pessoal, agora eu vou passar para vocês aqui, os valores dos produtos, mas já adianto, que desses 11 aparelhos celulares, apenas um foi taxado em cima de um valor maior, e eu vou mostrar para vocês, que não importa aí, se você declarou acima de 50 dólares, abaixo de 50 dólares, ah, você foi taxado em um valor maior, porque você declarou um valor baixo. Não, esse que eu fui taxado em um valor maior, foi declarado mais que 50 dólares, mais precisamente 59 dólares, e mesmo assim, o fiscal riscou, e resolveu taxar em cima de um valor maior. Porque o pessoal sempre fala, isso acontece quando você declara menos de 50 dólares, não é. Todos os outros foram declarados abaixo de 50 dólares, e foram taxados todos, sem exceção, tirando este, que eu falei para vocês, em cima do valor declarado. Então, você está importando aí, e diz aí, ah, que você declarou apenas 49 dólares, foi taxado em cima de um valor maior, por conta disso. Não, gente, eu já falei, que quando o fiscal aí, o dia que vai lá para a fiscalização, se for a época aí, que o fiscal está arriscando tudo, e taxando em cima de um valor maior, ele vai arriscar. Então, vamos lá, dar início aqui, vou deixar o que foi taxado em um valor maior, por último, que foi exatamente este aqui, fica a interrogação, será que vai dar para tirar lucro ainda? Acompanha aí, que eu vou falar para vocês. 111 Lite, galera, 111 Lite, deixa eu pegar qualquer um aqui, só para figurar para vocês. Na cor preta, saiu 1.281, foi taxado em 138 reais de taxa, lembrando que os valores dessas taxas que eu estou falando, é referente em cima do valor declarado, então, se foi declarado esse valor, foi porque foi taxado no valor que ficou lá no pacote declarado. Valor total, 1.419, venda na minha região, 2.000 reais, 581 reais de lucro, em cima desse aparelho. Redmi Note 11S, cinza, 1.211, quando eu comprei, comprei caro na época, já comprei bem mais barato, quase mil reais, eu já comprei. Fui taxado em cima de 120 reais, valor total, 1.331, valor de venda, 1.750, margem de lucro de 419. Vamos lá para o Redmi Note 10 Pro, esse aqui, olha só, esse não, esse não, esse outro aqui, que é na versão com 6 de RAM, ele saiu para mim na época, na compra, 1.224, mais 135 reais de taxa, 1.359, valor total, valor de venda, o mesmo valor do Redmi Note 11S, 1.750, margem de lucro, 391 reais. Vamos lá para o Redmi Note 10S, deixa eu pegar aqui, o Redmi Note 10S 6 de RAM, na época que eu fiz a compra, 959 reais, valor da taxa, 125, 1.084 reais, valor total, valor de venda, 1.550, valor, margem de lucro, melhor falando, 466 reais, nessa faixa. Vamos lá para o próximo, mais um Mi 11 Lite, Mi 11 Lite, na cor rosa, 128, 8 de RAM, 1.301, quando eu fiz a compra, mais 145 reais de taxa, valor total, 1.446, valor de venda, 2.000 reais, margem de lucro, de 554 reais, nesse aparelho. Vamos para o próximo, Redmi Note 10 Pro, mais um Note 10 Pro, esse com, 8 de RAM, 128, na cor bronze, galera, 1.301, quando eu comprei, 145 reais de taxa, 1.446, 1.446, então, o valor total aí, o valor de venda dele é o mesmo, 1.750, ou melhor falando, esse aqui é com 8 de RAM, então, aumenta 100 reais, 1.850, então, a margem de lucro aqui, de aproximadamente, 404 reais. Vamos lá para mais um Redmi Note 10S, deixa o like, galera, você que ainda não deixou, deixa o like, que é importante, esse aqui com 8 de RAM, saiu por 1.018, mais 135 reais de taxa, 1.158 reais, valor total, o valor de venda aqui, já que ele é com 8 de RAM, aumenta 100 reais, então, 1.650, então, dá um valor aí, referente aí, a margem de lucro, de 492 reais, se eu não me engano, galera, não lembra aqui, se eu coloquei, direitinho a margem de lucro, mas, aproximadamente, isso aí. Vamos lá para mais um Mi 11 Lite, Mi 11 Lite e rosa, 1.296, mais 125 reais de taxa, lembrando que é 8 de RAM e 128, 1.421, valor total, é vendido aqui na minha cidade por 2.000, então, margem de lucro aí, de 579 reais, nesse aparelho. Vamos lá para mais um Redmi Note 10S, Note 11S, melhor falando, na cor, na cor cinza, esse aqui saiu por 1.241 reais, mais 115 reais de taxa, 1.356, valor de venda, 1.750, margem de lucro, 394, e mais um Redmi Note 10S, 11S, melhor falando, na cor branco, 1.206, quando eu comprei, 115 reais de taxa, né, se for o mesmo dia que foi taxado, então saiu o mesmo valor, igual aí a 1.321, este aqui, 1.750 também, esse aqui é a margem de lucro um pouco maior, 429 reais, e agora vamos para o Redmi Note 10S, gente, eu fui taxado, valor aí da taxa, 392 reais, o fiscal resolveu taxar em um valor maior, se eu não me engano, foi em cima de 150 dólares, que deu esse valor, não me recordo, mas se eu não me engano, foi o valor do aparelho, quando eu fiz a compra no AliExpress, na promoção, saiu por 683 reais, por isso que é bom você comprar na época de lançamento, porque sempre é a época que você consegue comprar, com preço menor, se eu tivesse comprado agora, facilmente aí, estava passando de 800, às vezes até 900 reais, esse aparelho, quando tem promoção, compra mais barato, 683 mais 392 reais de taxa, a depender do aparelho que você comprou, você não vai conseguir tirar lucro algum, mas esse aqui, como eu comprei no lançamento, ainda vou ter lucro, valor final aí, 1.075 reais, valor de venda aqui na minha cidade, hoje está 1.300 para esse aparelho, de 128 gigas, então gente, 125 reais de lucro, valor final aí, com margem de lucro estimada, em 4.834 reais, lembrando que é um valor estimado, claro, que possa ser que a gente consiga, tirar mais alguma coisa aí, quando o cliente vai pagar a vista, ou coisa parecida, então é apenas para você ter, uma ideia aí, da nossa margem de lucro, que vamos conseguir ter, em cima desses aparelhos, então gente, aqui está o pacote aqui, que veio o Redmi 10C, cujo foi taxado, em cima de um valor maior, do que o que foi declarado, como eu mostrei para vocês aí no início, ele foi declarado, acima de 50 dólares, e mesmo assim, o fiscal riscou, então aquela teoria, que o pessoal fala, que só é riscado, quando você declara, um valor menor que 50 dólares, não é verdade gente, então eu importo bastante, eu tenho, vamos dizer assim, propriedade para falar, que eu já fui taxado, em cima de um valor maior, mesmo declarando, acima de 50 dólares, e aqui é mais uma prova gente, todos os outros aqui, que eu fui taxado, em cima do valor declarado, todos sem exceção, foi declarado, abaixo de 50 dólares, então para você ver, que não tem nada a ver aí, se você declarar, 59 dólares, 80, 100 dólares, se for para fiscalização, no dia lá, que o fiscal, sei lá, alguma coisa lá, resolvam taxar, riscar os pacotes, então ele vai riscar, independentemente aqui, do valor da declaração gente, beleza, então é isso galera, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, do nosso vídeo, e claro, aguardo, todos vocês, em um próximo vídeo gente, fui, tchau, tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri